O que é o Encontro do Esporte? Encontrando grandes amigos, afinal estamos todos os dias aqui fazendo um exercício, fazendo uma resenha Vamos falar de futebol, vamos falar de qualidade de vida, até quem sabe sobre o cercamento da redenção E esse cara aqui tem uma história no futebol, história muito bonita Hoje ele é um humorista, faz grandes shows pelo país afora, tá certo? Nós vamos falar depois do intervalo com o professor Valmir Bittencourt, que é o Não Show Baiano Bom meus amigos, minhas amigas, este é o papo com o professor Valmir Bittencourt O baiano, não Show Baiano Como eu disse antes, nós vamos encontrar aqui mais personalidades ainda no Parque da Redenção Personalidades, amigos que praticam esporte, que jogam na várzea, enfim Tem muita coisa pra ser mostrada aqui Cuidar de cada detalhe, esse é o plano Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano Conseguir almoçar em casa, esse é o plano A Unimed sabe que seus planos são importantes pra sua vida E se cuidar, é a maneira de você realizar cada um deles Cuidar de você, esse é o plano Unimed Porto Alegre Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão E esse momento Quanto tempo Quanto tempo vai durar essa melodia Esse almoço em família O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida Essas são eternas Grupo Zafari 80 anos Com você, o tempo não passa As melhores ofertas Com o melhor atendimento É aqui, na Multissom Tudo em celulares desbloqueados Televisores e notebooks Áudio e vídeo Câmeras e filmadoras Instrumentos musicais CDs, DVDs e games Multissom Sempre perto de você E aí Música 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 Talvez você não saiba, mas o CEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de quatro décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CEE-RS. Ações sociais que transformam. Está certo então, estamos de volta direto do Parque da Redenção. E como eu disse, para falar com o professor Valmir Bittencourt, o baiano, hoje o humorista não show baiano, mas tu tem uma história bonita no futebol gaúcho, né? Nós temos que relembrar isso aí, porque essa meninada aí só conhece esses novos, Paulo Paixão, né? E todos esses que estão por aí. Tu começaste aonde, baiano? Na verdade, eu comecei na escolinha do Grêmio. Porque tu não é gaúcho, né? Não, eu sou amazonense, eu moro aqui há 55 anos, né? Comecei lá na escolinha do Grêmio, depois eu fui em 76 pro Caxias, com o Júlio Espinosa e com o final do Marque Eugênio, depois o Júlio saiu, eu assumi. Marque Eugênio, usava uns terninhos bonitinhos, bem, um safário. É, 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 é isso mesmo. Aí eu fiquei oito anos no Caxias, fui para o Juventude, eu estava com o capitão Frona, falecido Frona, no Caxias, aí ele saiu, nos saíram. Aí, 24 horas depois o Juventude contratou ele, ele me chamou, aí ficamos um ano no Juventude, depois eu voltei para o Caxias, mas o seu Frona veio, veio para Porto Alegre, parece para o Grêmio, né? E eu segui meu trabalho, fiquei 12 anos no futebol. Porque, na verdade, a tua história aqui, iniciantes como professor de educação física, o concursado do estado, é esse? Graças a Deus, eu sou professor há 42 anos, que eu tenho de estado, né, de magistério. Mas já estou aposentado. E larguei essa atividade faz 22 anos. Por que é que tu largasse o futebol? Te desencantasse? Ou tu já tinha essa veia de humor e aí, deu certo, né? Porque tu faz shows no país todo. João Bosco, naquela época, década de 80, 82, tu trabalhava, nós não nos conhecemos na mídia esportiva, tu trabalhava, caiu muito o futebol de Caxias, afundou naquela época. E também naquela época não tinha o que tem hoje. Hoje, preparador físico, treinadores, a maioria, eles têm um procurador, eles têm um representante que procura colocar. E não tinha internet, nós não tínhamos toda essa visibilidade que se tem hoje. Naquele tempo, o jogador torcia o tornozelo, botava dentro de um baldo de água quente. É, fazia contraste, né? Tinha um forno de bira ainda? Forno de bira. E era tudo na oleometria, claro. Tinha o médico, tinha o doutor Pompeu, que era do Caxias, doutor Cercato, Cercato, que era do Juventude, né? Mas os testes físicos, para avaliar o consumo de oxigênio, era tudo feito na pista, era tudo na oleometria, né? Era o que a gente... Oleometria? Oleometria. É. A gente usava muito aquele... Um teste de campo que a gente fazia, para a gente medir o VO2 do atleta, e a força era generalizada. Trabalhava na musculação, não tinha... Nós não tínhamos muita informação, não tínhamos, não. Não existia bibliografia. Hoje eu digo que está fácil, no bom sentido. Não estou desqualificando os colegas. A referência na época era o Gilberto Tinho, no Internacional ou não? Não. Ou era o Beresford? Não. Vem lá do Beresford. Mário Dornitz também? Não. O Major não, né? Vem do Beresford, que foi ele que introduziu o peso, que a gente chamava na época, né? Mas de uma forma muito, assim, genérica. Hoje tu trabalha o jogador por biotipo, né? Depois isso foi evoluindo. Hoje nós estamos... Hoje a tecnologia avançou muito, né? Hoje o preparador físico tem... Além de ter uma equipe multidisciplinar com ele, porque antes tu era sozinho para botar o cone, para botar a forca. Tinha a forca, né? Vamos só explicar para quem não sabe o que era a forca. A forca era uma madeira que lá em cima tinha uma corda com uma bola de futebol presa que a gente botava os jogadores para... Subir para cabecear. Subir para cabecear. E a gente botava ali numa caixa de areia para trabalhar a impulsão, força, né? Então era tudo muito empírico. Subir arquibancada, descer arquibancada. Isso já é mais para trás. Isso é época do... Botava o companheiro nas costas. Isso já é do Mário Dennett. Isso já é do Foguinho, né? E depois a coisa veio vindo. Hoje um jogador chega para fazer... Tu vai fazer uma avaliação física nessa temporada, tu coloca. Vai lá para o laboratório da Ezef Urgs, tem tudo lá. Vai lá para a Lapex. Hoje os clubes... Coloca o cara na esteira, né? Coloca aqui para medir o volume, ali em 10, 15 minutos o computador vai, no bom sentido, vai vomitando tudo que o jogador precisa trabalhar. Hoje, João Bosco, às vezes eu não discuto muito, né? Ah, por que o treinador não bota esse cara aqui, não bota ali? Hoje não precisa, depois do jogo. Existe um exame de sangue que detecta se o jogador está com propensão ou não, se ele está com cansaço. Então, muito leigo, muito filósofo do futebol, das rádios, aí eu sou muito crítico nisso aí, falam coisas. E naquele tempo era ao contrário, eles tomavam a Gluconergan antes, que todos os técnicos davam, com aquela agulha que o massagista passava, com a mesma agulha, um por um, que hoje acabou resultando em vários atletas, com a tal de patite ser pessoas que já morreram, como o Adilson. O Adilson, por exemplo, que jogou no Esportivo, jogou no Grêmio, jogou no Bahia, o Fiorese do Grêmio. Qual, Jorge? O Jorge, que era do Esportivo, foi treinador de futebol. Segundo até o que me chegou, ele faleceu de uma hepatite C, coisa de 20, 30... Não, nós estamos falando de 40 anos atrás, eu estou com 71 anos. O aparelho era fervido, os jogadores na volta, e aquela agulha ia de braço em braço. Não, eu não posso afirmar isso, mas assim, de repente a sepsia não era feita, de acordo. Até tinha que ser fervido num grau Y lá, talvez não chegasse ali, colocava-se ali, né? Às vezes dizia que se utilizava a mesma agulha, não existia material descartável. Então se trabalhava muito, muito, muito artesanalmente, cara. Passaram vários jogadores pelas tuas mãos, talvez o mais notório hoje, porque se tornou campeão do mundo, é o Luiz Felipe Escolar, o Felipão, não? Ah, o Tite. Ah, o Tite também? Tite, Tite. O Tite, o Felipe, né? É, dessa turma aí que está hoje ainda na ativa aí, né? Com o Felipão, tu trabalhou no Caxias ou Juventude? Eu trabalhei no Caxias mais ou menos uns 4 anos com o Luiz Felipe. Que era aquele timaço? Bagatini, Sérgio Vieira? Era Bagatini, Sérgio Vieira, Felipe, Sedeni, e antes o Cegado, depois o Tabajara, que nós temos uma troca, né? Do Jurandir. Clóvis Inana? Clóvis Inana. E Jurandir? Osmar, Clóvis Inana. Osmar jogava muito, Clóvis Inana. Depois o Osmar veio para o Grêmio, né? Aí nós tínhamos um ponteiro direito. Carlos? Não, era um menino que tinha vindo das... Na época era juniores ainda do Grêmio. Sérgio Davi? Sérgio Davi, que era do Grêmio, que foi do Júnior e do Clã. Do Grêmio, né? Depois veio o Bagé também. O Bagézinho também. O Jorge Mário, que era do Grêmio também. Em seguida eu me encontro com o Bagé, né? Um abraço para o Bagé, se ele estiver nos ouvindo aí, nos vendo, com certeza está, né? O centroavante era o Raul. O Raul. Depois foi o Bebeto. O Bebeto. O Bebeto. E o ponteiro esquerdo Jurandir, que o Jurandir veio para o... Para o Grêmio. Para o Grêmio e foram para o... O Lino não jogou lá contigo, não sei? Quem? O Lino. O Lino jogou comigo. O Lino, peguei ele bem no início. Saiu do Inter aqui, treinado pelo Minelli. Eu tive com o Lino faz um ano. Eu fui fazer um show ali para um grupo. Sempre aquela festa. O Lino é uma festa. É uma pessoa fantástica. E aí com o Tite no Caxias também? É, o Tite, quem trouxe o Tite para o Caxias foi o Luiz Felipe, que a gente lecionava num colégio, o Cristóvão de Mendoza, em Caxias. E o Tite jogando bola lá, como lá, o Felipe mandou ele se apresentar nos juniores e ele ia lá treinar. E um dia precisou-se de um meio de campo. Seu Frônen nos chamou. Ele era 10, 8. Quem jogava o Tite? Ah, ele jogava... Naquela época a gente chamava ponta de lança. Ponta de lança, 8,5. 8, 8. 8, né? Ele é, como sabe, é um cara alto. Ele tinha uma passada lá, com a cabeça erguida. Ele tinha uma capacidade muito grande de lançar para a direita ou para a esquerda e ia se apresentar lá na frente. E já se expressava bem, não? Sempre. O Tite sempre se expressou bem? Sempre chato, no bom sentido. E treinava você, não? Porque ele tem um... Ah, o Tite sempre. Isso aí... Tite deve estar com o quê? Com 50 e poucos anos, né? Isso aí, desde quando eu conheci ele, com 15, 16 anos, ele sempre foi um cara muito educado e sempre muito bem articulado. Tu estava aqui em Porto Alegre, naquele jogo, contra o Grêmio, eu acho, que o Segato pegou a bola com as mãos dentro da área? Conta essa história aí. Aquilo ali eu até faço a defesa. Porque foi o pênalti, né? O juiz deu o pênalti. O juiz deu o pênalti, porque a bola estava em jogo. E ele estava de coça. Conta essa história para o pessoal entender. O Bagatini pegou a bola e ele pensou que a bola tinha saído. E ele estava de coça e ele gritou, talvez, olha a bola, olha a bola. Jogou para ele, ele virou de coça. Quando ele se virou, ele viu a bola, ele pensou que o Bagatini estava pedindo que ele devolvesse a bola para ele repor a bola. E ele pegou com a mão, juiz deu o juiz. Pegou com as duas. Não, e até hoje. Olha, eu conheci o Segato, trabalhei com o Segato há oito anos, tá? O Segato é um cara sério, um cara honesto. Aí, coitado, ele ficou estigmatizado com aquilo. E no Juventude, quem é que passou pelas tuas mãos lá? Porque tem muita gente boa que jogou lá, né? Ih, passou. Quando eu cheguei lá, o goleiro era o Roberto. Depois veio o Jocely, que era do Brasil. Do Brasil de Pelotas, onde eu iniciai como repórter, ele já jogava lá no gol do Jocely. Aí nós contratamos uma dupla famosa do Brasil, tu te lembra? Quita e Castilho, que depois o Quita... O Quita e o Castilhos, o Moreno, os dois goleadores. A ironia do destino, hoje o Quita teve que amputar um pé, né? É, lá em Passo Fundo, né? O Castilhos nunca mais eu vi, mas ele era de livramento, eu acho, ele não era? É. Depois contratamos... Nós fizemos uma seleção do interior na Juventude, né? E no final nós demos muito mal, para te ver como às vezes... O presidente era o Vili San Vito, quem era? Era o doutor Flávio Hoppe. Aí veio o Jocely, viemos buscar o Lauri. O Lauri já estava no Novo Hamburgo. Que era, que era, que era, foi juvenil do Inter também, lateral direito. Foi titular do Inter. Foi titular do Jocely também. Aí a zaga era o Jesus, que veio de São Borges. E zagueiro do Grêmio também. É. O Felipe estava saindo, eu não me lembro quem era o outro zagueiro agora, me falha. O lateral esquerdo, não me lembro buscar o Chico Assis, o Neguinho, o Serelé. Olha, Neguinho no bom sentido. Vou te dar, meu amigo de Bagé, casualmente, ontem ele me chamou no Facebook, pedindo para ser o amigo dele. Ele está em Florianópolis. Jogou em todas as seleções formadas pela CBF em categorias de base. Jogava muito na lateral esquerda. Muito, muito rápido. Era o jogador da época, eu me lembro que eu fazia uns testes de sprint, eu dava um... Ele era o cara mais rápido. Aí no meio de campo nós chamamos o Jorjão, esse que nós falamos, morreu o Jorge, que veio de Bento. No meio de campo, Kipo Castilhos, ponteiro direito, nós fomos buscar o Celso Guimarães. Do Pelotas. Fome do Canhoto. É, o centroavante, o centroavante, o centroavante, daqui a pouco me vem a memória. E o ponteiro esquerdo era o Paulinho, que estava no Vitória da Bahia. Paulinho, que jogou no Farroupilha, que tinha uma padaria aqui em Esteio. Eu não sei se a história... Olha, tem história, a gente fala... Aí quando se fala em futebol hoje, ainda ontem eu estava ouvindo uma rádio que não interessa, falando, ah, porque se o Garrincha jogasse hoje, não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Porque hoje está muito rápido tudo, né? Não tem tempo, não tem espaço mais para jogar. Perdão. Não tem espaço mais para jogar. Olha, tu fez só, Bosco. Antes da minha época, tu jogava com, evidentemente, um goleiro, dois zagueiros. Três meios de campo. Chamava-se na época Ralph Direitos, Ralph Médio Direitos. Falcão me disse um dia, pô, no meu tempo era eu, cinco, para cobrir a zaga, cobrir os laterais, tomar a bola, marcar o oito deles e sair jogando. Hoje eles botam três para fazer o que eu fazia sozinho. Claro, aí tu jogava dois, três, cinco. Então, olha o espaço que tem tanto para ir, tanto para esse time. Olha, meu velho, tu bota esses esquemas que eu acho que está certo. Eu vi um jornalista famoso aí, daqueles que sabem tudo. Não, mas o Grêmio vai jogar, vai ser difícil jogar lá no Serra Dourada, porque o campo é muito grande. Mas esse jornalista, quantos metros é? O cara diz, não, parece que é oito ou dez metros. Ah, mas esse não é nada. Então, vai lá correr noventa minutos com dez metros a mais, tu vai sentir dez metros a mais de oito para as laterais, que o Serra Dourada é diferente, né? Então, acho que tem muita gente aí que entende futebol, claro que entende. É bom tudo isso. Mas é bom fazer tese também, depois não tem o compromisso com a tese, né? Vamos falar um pouco do baiano humorista, não show baiano. Quantos shows você já fizesse por esse Brasil lá fora, né? Quanto tempo isso? Ah, eu estou com 28 anos de correria, de palco. Ah, eu perdi as contas, honestamente. O que te levou isso, cara? Não, eu sempre tive, desde a época da faculdade, eu tinha esse lado, né? E quando eu fui para o futebol, isso ficou meio adormecido. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu te falei que o futebol de Caxias caiu, depois subiu de novo. Naquela época, quando eu vim em 82, 84, o Brasil de Pelotas teve uma ascensão. Depois o Inter de Santa Maria também. Bom, quando eu voltei para cá, começou, me reencontrei com o pessoal da faculdade. O pessoal da faculdade começou, pô, tu não conta mais piada, tu não faz mais isso, né? E eu comecei, voltei. Eu tinha um time amador, que o alemão jogava, a gente jogava junto e tudo mais, brincava junto, né? E, de repente, me convidaram. Quando eu vi, eu estava num bar aqui, em Porto Alegre. Aí o dono do bar gostou e me chamou mais uma vez. Aí o outro bar, na época, o pote era Getúlio Vargas, era barum, era fascinação, era... O Chips está lá, sobrevivendo. Alô, capacete do Chips. Acho que vai fazer 30 ou 40 anos o Chips. E aí, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu encontrei uma pessoa da, 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 da... Pode dizer o nome, né? Da RBS aí. Gostou, me deu uma força. Nada, aí eu comecei a aparecer na Zero Hora. Aí me levaram para a televisão. Aí eu fui, saltei para os clubes, né? Porque tinham os famosos jantares de casais. Tu fosse numa festa, a minha, contasse uma piada lá, a surgir para a lotada lá, e tu sentou no colo do cara para fazer graça, o cara levantou com a mulher e foi embora da festa. Tu lembra disso? Lembro. Não foi a piada. Ele ficou brava porque tu sentou no colo dele, que eu nem me lembro, porque o cara, verdadeiramente, mas ele foi de uma descortesia, que ele levantou, pegou a mulher e foi embora da festa. Tu imagina, isso faz o quê? 20 anos? Hoje, os humoristas descem do palco, interagem com o público, né? E eu não quero ser o pai dessa criança. Tu fazia isso? Realmente, eu fui um dos primeiros a descer do palco e quando eu faço papéis femininos, né? Quando eu interpreto o Elba Ramalho, ou quando eu faço o Calvi Peixoto, eu sento do colo das pessoas. Se eu estou fazendo um personagem feminino, eu marco os homens de batombo, porque isso provoca risos, né? E nunca, e aconteceu isso aí, mas isso também há 20 anos atrás. Olha aqui, uma piadinha de salão aqui, para nós encerrar. Não, uma boazinha, como dizia o Melquia de Strick, tem que ser uma boazinha, levezinha. Boa, acho que se é a pior coisa que tem por morir, você pediu uma piada assim. Eu vou ficar te defendendo essa. Porque isso aqui, né? Só para o pessoal saber, a gente convive diariamente aqui na Redenção, né? E sempre sai uma inspiração para os personagens também aqui, né? Sai, 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 com certeza, né? Sai. E então foi isso. Aí eu fui para os clubes, jantar de casais, jantar de mulheres. Aí depois eu fui para o corporativo, aí as empresas descobriram. Aí começaram festas de final de ano e hoje eu atuo muito na área de palestra show. Eu trabalho muito com segurança do trabalho e com palestra motivacional, que hoje 90% do meu trabalho é para empresas, né? O que, de uma certa forma, tem outra turma chegando aí, né? A gente tem que ir dando espaço. Já estou com 71 anos, estou com 28 de palco e tem uma turma boa aí pra caramba. É uma pena que nós não estamos vendo hoje aqui o nosso amigo André Damasceno, que anda de bicicleta, fuma carteira de cigarro, não larga aquela bolsa. E eu não sei qual é a dele. Anda com duas carteiras de cigarro, uma para ele e outra para a bicicleta. É mesmo? Cara, bom te ver. Bom, João. Professor Valmeiro Betancourt, o baiano, preparador físico, humorista. Claro, mete bala aí que ele bota o site lá. É www.eunouchoubaiano.com.br Tá? Eu não sou baiano porque eu não sou baiano. Eu sou amazonense, eu moro aqui há 55 anos e me chamo de baiano. Então, chocou baiano. Tá bom. Grande professor, que foi professor do Centro Estadual de Treinamento Esportivo 7 ali no Menino do Deus. Aliás, se aposentou lá com o professor Garcia, com aquela turma lá, tá certo? Roda a vinheta que nós vamos continuar aqui na Redenção falando com essas figuras que a gente vai encontrando aqui. Pessoal que joga na varça, pessoal que cuida da qualidade de vida. Tudo isso aí, tá certo? Roda a vinheta. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisom. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisom, sempre perto de você. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? Nesse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari 80 anos. Com você, o tempo não passa. Talvez você não saiba, mas o CEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de quatro décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CEE RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CEE RS. Ações sociais que transformam. Bem, meus amigos e minhas amigas do esporte, continuamos aqui no Parque da Redenção. O nosso encontro de todos os fins de semana é o encontro do esporte 25 anos no ar. Eu disse antes, nós vamos encontrando as personalidades que frequentam esse parque. Estamos todos os dias aqui, correndo, caminhando, um chimarrão, falando um pouco da vida dos outros também. E hoje encontrei o Britinho aqui. O Britinho jogou praiano, jogou na Várzea, foi comissário de bordo internacional da Várzea. Bom, nós temos histórias que não acabam mais, Britinho. Que bom te ver. Igualmente. É um prazer falar porque eu acompanho esse programa, olha, há 20 anos, hein? Olha que eu morava em São Paulo quando eu vinha visitar a minha mãe aqui e vi o programa do Bosco aqui. Sempre tinha alguém da Várzea lá. Sempre. E eu ficava impressionado que eu jogava essa Várzea aqui, que se você soubesse os lugares que eu jogava lá, é inacreditável. Pô, tu é do tempo do Flávio França, do Rui La Roça, quem mais? Eu era a uva do Flávio França. Pra quem é da época sabe. Do FF. Do FF. E o seguinte, e quando eu me metia naqueles lugares lá, inacreditáveis, quando eu via, tava o Bosco lá. E eu ficava perguntando, o que que esse cara quer nesse meio aqui? Pelo amor de Deus, tá? Ah, vocês se criaram tudo aquilo, porque nós tínhamos bem em frente a Santana aqui, né? Criado na Santana. Junto com o João Colares, que jogava muita bola com a Gmético em Guaíba. Alô, Joãozinho. É, João. Quem mais? O Jacózinho. Jacózinho é inacreditável que jogava o Jacózinho. Jogava muito? Muita bola. Muito seguido, muito seguido. Não, não. O Jacózinho era um futebol assim, alegre. Ele pegava a bola, saia correndo e deixava a bola. Que nem o Garrincha. Voltava a pegar a bola. Ele fingia que ia jogar a bola pra cima, o cara olhava pra cima, a bola tava embaixo. É inacreditável. Jogava muita bola. O Colares sem comentário. O Colares é o tipo do Pelé. O estilo do Pelé. Então esse pessoal todo, que eu não sei nem como que não foram profissionais na época, né? Mas o João Colares chegou a jogar no Juvenil do Inter, eu acho. Eu não sei te dizer, eu não acompanhei, tá? Depois ele passou na faculdade de medicina, no vestibular e continuou mesmo. Joga muito hoje. Enquanto nós éramos vagabundos aqui, ficava jogando peladinha nas pracinhas, o Colares tava estudando lá. Estudando pra medicina e olha, tira o chapéu pra ti, Colares. Beijo pra ti. E o praiano? Você também jogava o praiano? Chegava o verão, que era praiano de onze, não é hoje, que é de sete, né? Assim, ó, eu estudava no Colégio Santo Antônio e lá tinha o Zico, que era filho do massagista do Internacional. E eu não dava bola pra futebol, eu tinha quatorze anos. E o Zico dizia, não, tu vai jogar no meu time, porque ele era o responsável da aula. E eu, não, eu não quero jogar, não, vai jogar sim. Quando a bola chegar aqui, me botou na zaga. Quando a bola chegar aqui, tu dava um bico pra cima. Daí eu dava um bico pra cima e via que, o que que acontecia? Que não precisava só dar um bico pra cima, às vezes eu parava a bola, diblava um, dava pro outro, depois eu vi que era fácil jogar. O que que aconteceu? Certo que tu foi jogar de volante, mas que tu dava um sarrafo que não era mole. Infelizmente, a cultura nossa da época era, quem não dava pontapé, desculpa todos os meus colegas, não tinha lugar no time. O que que aconteceu? Eu fui jogar no Grêmio Norte Gaúcho, Salão, e dali tinha um time que era a União dos Onze, tá, que era um time famoso da época e tal. E o meu treinador era o Ribas, que era o Ribas, o Pedal. O Ribas, o Flávio França e o Rui Larroça. E o dono do time, quem era, era o seu Brasil, certo? O que que acontecia? Eu fui jogar a primeira partida de Várzea, num campo que era ali no Parque de Exposições Menino Deus. Quando eu cheguei a... Com sete, oito, centro estadual de treinamento esportivo. Exatamente, aquilo lá ficou maravilhoso. Quando eu tô lá jogando de centro médio, a primeira coisa que eu fiz, o cara me deu uma sola na canela, de chuteira, onde as travas eram feitas de corinho, que o corinho gastava, ficava o prego de fora. Tu é do tempo da gaeta? Da gaeta, não. Pra jogar com gaeta... Depois big. Depois a big, eu joguei de big. Solado preto de borracha. E o cara me rasgou a canela de cima a baixo com o prego da chuteira. O dono do meu time entrou com um revólver na mão, pra matar o cara ali. Eu, pelo amor de Deus, o que que tu tá fazendo, tio? Ali foi um susto que eu levei. Mas foi indo, sabe, continuei jogando no União dos Onze. E a partir dali, esse time tinha um time na praia. Daí quando eu fui jogar o Praiana. E o Praiana é o melhor futebol que existe. Era, né? Porque agora só tem de futebol sete, né? Claro que na época, né? Então era onze times, sabe? A minha parceria, todos eles, que eram pessoas maravilhosas. Outros são engenheiros, médicos e outras... O Caminsky, diz que o Sérgio Caminsky jogava muito de lateral direita. O Caminsky não, era da minha categoria. Mas ele era... A gente ficava olhando eles jogarem, né? Pra aprender como é que era. E essas festas que eu faço aí, que eu trago, esse pessoal do mundo todo aí, que eu homenageio. Eu fiz os laterais. Os laterais. Aí tava o Carlos Alberto Torres lá. Chegou o Caminsky, fez uma foto dele e o Carlos Alberto Torres. E assim, os dois maiores laterais do mundo. Modesto, mas eu vou te dizer uma coisa. Aqui, na verdade, eu acho que pra ser profissional não basta só jogar, né? Precisa ter um pouco de sorte. E o Caminsky é um desses. O Caminsky não foi profissional porque não quis, né? Bom, tu tem uma história linda também, como comissário de bordo internacional da Varig. Tu viajasse o mundo todo, 30 vezes, a Nova York, a Dubai, não sei quanto. Bom, mas aí o seguinte, como tu morava em São Paulo, tu também jogava futebol lá com os ex-atletas do Corinthians, do Palmeiras. Como é que é essa história? Quando eu cheguei lá, comecei a jogar futebol na Varig, né? Que tinha um time poderoso lá, que não jogava o mundo inteiro. A Varig era poderosa também? E o time também? Não, tô pra te dizer que ainda me pagava pra fazer aquilo que eu fazia lá, né? Tipo, de graça era lucro, né? Essa frase dele é boa. Todo mundo quer viajar. E ele, comissário de bordo, quando? 20 anos? 26. 26 anos. Viajava, como falei, fez 5 voltas ao mundo. E ele dizia pra nós aqui, vocês não sabem o seguinte, eu além de trabalhar, os caras me pagam pra eu viajar. Viajar e lidar com o público, aqueles passageiros dentro dos aviões, aquelas coisas todas maravilhosas, tá? Mas daí eu jogava na Varig, né? E tinha um que jogava comigo, que era o goleiro, que é o meu amigo Durban. Ele jogava num clube lá, onde jogava todos os ex-atletas do futebol do Brasil inteiro, né? Desde o Rivelino, o irmão do Rivelino. Ela jogava muito mais que o Rivelino, né? O filho dele jogava comigo também. Jogava o Vladimir, jogou comigo. Jogou o Teodoro, o Paraná. O Teodoro e o Paraná do São Paulo. O ponta direita do Corinthians, que é o... A Taliba. Não é o Ataliba. O Vaguinho. Vaguinho, Vaguinho. Jogava uma barba. Bom, ali eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ali eu vi que aquela nossa cultura da várzea daqui, que caiu com tudo. Porque eu cheguei lá jogando com o futebol daqui. Daí eu atropelava todo mundo. Aí tu meteu uma chegada no Rivelino e levasse o elástico... O que que acontecia? Eu atropelava, eu passava por cima de todo mundo. Porque aquilo ali é o futebol gaúcho. Daí os próprios colegas meus diziam, pelo amor de Deus, Brito, vai devagar. Daí eu comecei a aprender a jogar futebol. No meio de quem sabe jogar futebol. O próprio Pita do Santos, o Pita da portuguesa, entendeu? E daí o que que aconteceu? Eu troquei até de posição. Você é atacante. Porque eu corria muito, aquela coisa toda. Daí é que eu comecei a jogar um futebol solto. Porque eu sabia primeiro que eu não ia tomar pontapé. Já depois de velho? Depois de velho, né? Eu já tinha uns 35 anos, 34 anos, né? E ali eu aprendi com eles. Era maravilhoso, sabe? Bom, pra quem viajou como comissário de bordo 26 anos, tu atendesse personalidades do mundo todo. Vamos relembrar algumas personalidades que no teu voo tu atendia a primeira classe ou a cachorreira lá? Eu, a princípio a gente começa a primeira lá na turista, depois na executiva e depois na primeira classe. Mas já passei por vários, né? Desde a Mohamed Ali, desde Kim Bessinger, Prince, cantor Prince. Todos os artistas meus conhecidos, como a própria Xuxa, maravilhosa, educada, sensacional, né? E vários outros artistas nossos aqui, né? Jogadores, times? Jogadores, a maioria, né? Jogava o próprio, o Júnior, esse que teve agora um problema no coração aí, o, como é que é? Casa Grande, Casa Grande, maravilhoso, educado, família toda educada, uma barbaridade, sabe? Como só nós aqui, estamos aqui, e agora tu pode dizer. Tinha que levar um, porque naquele tempo a varga serviu, o isquinho, a cervejinha, e aí vocês levavam escondidinho lá pro Casa Grande, ou pros outros boleiros lá, não? Não, 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 eles não bebiam. Olha, eu não vi nenhum, inclusive, o próprio Romário, né? Pessoas educadas, que todo mundo pensa que a arrogância bate, não. E a educação é inacreditável, principalmente da esposa e dos filhos, entendeu? Então, assim, é surpreendente. Mas vocês chegavam pra viajar, porque vocês entram antes, né? Entram bem antes. Quem é que dizia pra vocês, olha, tá no voo Prince, o cantor, olha, tá no voo Frank Sinatra. Isso, assim, são passageiros VIPs, né? Então, o que que acontece? Eles, inclusive, entram primeiro, né? Eles entrando primeiro, tem tudo. Eles não entram pelo embarque normal? Não entram pelo embarque normal, mas, por exemplo, eles têm uma sala VIP, que entram antes, essas coisas assim, né? Então, a gente é avisado antes, até pra eles terem um... Como eles pagam até mais, porque eles vêm com uma comitiva gigante, né? Então, eles são tratados diferentemente, né? São VIPs, né? Mas quem é que fala, assim, diz lá, quando vocês pegam o voo lá... Nós tínhamos o despachante especial, né? Antes ele vem, vem com todo o adescritivo de quem é o passageiro, quem é o VIP e tudo, né? Daí, a partir daí, ele vem, traz o passageiro, ele senta lá no lugar dele, lá e... E ele é tratado conforme o nosso treinamento, né? Quantas voltas ao mundo fizeram-se? Não, volta ao mundo, não. Eu fui a bastante lugares, né? Quantos países você conhecia-se? É, a Europa toda, né? Parte da Ásia, né? Diga de passagem, tinha voos que eu não gostava de fazer, que era pra Hong Kong, que era voo pro Japão, né? Não, mas eu não ia porque eu trocava, todo mundo quer fazer, então eu acabava trocando, né? Tinha lugares particulares que todo mundo me achava meio louco da cabeça, que eu não gostava de Paris, né? Então era bem fácil trocar, eu trocava por um Londres, trocava por um Los Angeles, uma coisa desse gênero, assim, né? Quantas vezes em Londres, quantas vezes em Lava York, quantas vezes na Espanha? É muito difícil de saber, mas várias vezes, né? Muitas vezes. Tem saudade disso? Tem saudade da VAR? Tem saudade do Praiano? Eu tenho uma saudade, assim, dos colegas, dos pernoite, das parcerias, dos jantares juntos, sabe? Tenho uma saudade, tenho saudade da disciplina, da chegada no país, da não poder dormir imediatamente por causa do fuso horário, do jet lag, que tu não pode ir direto pra cama. O que é o jet lag? Explica aí. O jet lag é a rapidez de troca de fuso. Então tu sai daqui do Brasil e com 12 horas tu chega lá com 6 horas de fuso. Então tu fica perdido no horário, porque a tua cabeça já é noite lá em Porto Alegre. Mas aqui não. Aqui é dia ainda, entendeu? Então essa troca de horário te deixa meio boboca, assim, da cabeça. Mas seria muito assunto pra saber se nunca tivesse medo, se nunca enfrentasse problema. Bom, turbulência, se pode cair, se não pode. Bom... Na verdade, o que que acontece? Nós que somos treinados lá, sabemos o que o avião balança, o que que tá acontecendo, o que que tá subindo, descendo. Então não tem medo, porque nós temos segurança de aquilo ali é feito pra aquele tipo de balanço, né? Mas com certeza já tive um incidente, né? Porque não chegou a ser acidente, do avião cair, nós ficarmos de ponta cabeça, né? E tu... Um voo esse? Um voo que vinha de Frankfurt pra São Paulo e de São Paulo pra Porto Alegre. E aqui em cima de Porto Alegre, ele ia cair em cima de Porto Alegre. Em cima não, ali em triunfo, ali, pra aquela parte ali. E o que que acontece? Se nós treinados como nós somos, não dá medo. Ele dá uma euforia, que eu dizia pro meu amigo, porra, Luiz, tamo ralado, pra não dizer outra coisa, né? Tamo ralado, mas dá uma euforia. Mas aconteceu o que com o avião? Daí a décimos de segundos de cair, bater no chão, nem o comandante sabe como, né? Que eu tava de passageiro, eu não tava tripulando o voo. Então, ele conseguiu tirar, nem ele sabe como. A mão de Deus. A mão de Deus, não tava na nossa hora. E quando chega a hora, não tem como escapar. Tem vários incidentes desses. Viu? A gente vai encontrando os amigos aqui na Redenção, cada um tem uma história, relembrando. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, 25 anos do ano. Valeu, Britinho. Claudio Brito. Tem o Claudio Brito da Gaúcha, tem o Claudio Brito da Varg. Tem, é bonitinho, não é mole, tem histórias. Roda a vinheta aí que nós vamos continuar aqui, entrevistando e contando as histórias dos nossos amigos aí. Roda a vinheta. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari 80 anos. Com você, o tempo não passa. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui, na Multissom. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multissom, sempre perto de você. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar, é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Está certo, então. Estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. 25 anos no ar. Visitando hoje o Parque da Redenção. Onde a gente encontra os amigos, se reúne. O Mário faz a corrida. Ele já correu 20 quilômetros. Eu faço a minha caminhada de uma hora. O outro faz o chimarrão. Falamos um pouco da vida dos outros. As fofocas. Mas o Mário corre todos os dias. Porque o Mário está se preparando. Ele corre sempre. Essas várias provas que tem aí. E dia 14 agora de junho temos a Maratona de Porto Alegre. Maratona Internacional de Porto Alegre. Tu está dentro? Estou dentro. Vou fazer pela oitava vez a maratona. Oito vezes consecutivas aí. Vamos ver se conseguimos terminar bem. Tu conseguiste terminar todas as outras, não? Sim, terminei todas as outras. Porque na realidade, depende do dia. Às vezes tu sai de casa disposto. Daqui a pouco o suquete fez uma bolha. O tênis apertou não sei aonde. É normal isso? É. Sempre acontece um imprevisto. Cada maratona tem uma história diferente. Então, esse mês agora, esses dias que se aproximam da prova, Tu já tem que treinar com a mesma meia, com o mesmo tênis, com o mesmo calção, Para não dar esse tipo de problema, né? Como bolha, assadura, né? Tem que passar um gel nas partes aqui, embaixo do braço, nos mamilos, né? Para não ter esse tipo de problema. É verdade que, durante uma maratona, ou durante uma corrida mais longa, Que os mamilos sangram em função da cabiseta roçar? Sim, tem esse atrito, né? Por causa do suor. Então, tem muita gente que tem esse problema. Eu já tive. E tem... Como prevenir isso? Tem gente que coloca band-aids, tem gente que põe esparadapo, né? Porque, com o suor e com o tempo da corrida acima de 30 quilômetros, Tu começa a roçar. E de tanto roçar, com a camisa pesada já do suor, sangue... Bah, tem gente que chega com uma mancha aqui, assim, de sangue, né? Só lá olhar na chegada da maratona, tu vê de tudo que eu tenho coisa. Bom, hoje tu já fizesse o treino de 20 quilômetros. Hoje, 20. Tá, mas tu faz o treino de 20 quilômetros no traçado que vai ser a maratona, Ou tu faz no parque aqui, na rua? Não, eu faço com dificuldade, né? Um traçado parecido com o da maratona, Onde eu pego um pouco de lomba, um pouco de... De muito plano, né? Onde a gente pode fazer também com um tempo menor, né? Dar uns tiros bons, né? É bom fazer no fim de semana isso, Porque o sábado é o dia do famoso longão, Justamente pra isso. Não tem tanto movimento na rua de carros, né? De manhã cedo. Onde tu pode fazer isso com normalidade, né? Todas essas maratonas aí, Qual que foi o melhor traçado até agora? Porque ela largava aqui no Parcão, Depois ela largava na Rótula das Cuias, Agora ela foi lá pro Barra Shopping, Lá pro Joque. É, no tempo do Parcão eu não corria a maratona ainda, Mas existem os saudosistas que dizem que era o melhor traçado, né? Cada ano a maratona vem mudando o trajeto por causa das obras também em Porto Alegre, né? Mas eu acho que a da Rótula das Cuias era a melhor, pela proximidade, Pelo menos pra mim, que eu moro aqui, aqui perto, né? Eu acho que ali era a melhor. Mário, quem treina pra fazer uma maratona aí, Larga a maratona. Quantas vezes nesse percurso passa pela cabeça pra desistir? Muitas vezes passa. O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não tô em casa dormindo? Porque tu tem que levantar às 5 da manhã, Tu tem todo um ritual antes de sair, né? Eu, por exemplo, eu tenho todo um ritual pra fazer, Pra não dar nenhum tipo de problema na corrida. Daí a largada é às 7 da manhã, É de noite, é escuro, é frio, às vezes chove. Então, tem que querer fazer. Tem que comer bastante massa no dia antes, ou não? Eu costumo comer massa na noite, né? Anterior, né? Como um prato bom de massa, sem molho, né? Que pode dar problema, né? Então, tu também não pode mudar muito a tua rotina de alimentação. Fazer a preparação normal que tu faz pra qualquer tipo de treino, né? Bom, já tivemos aí grandes campeões que treinavam aqui. Geni Mascarello, grande campeã. Paulo Silva, que hoje organiza a maratona, grande campeão. O João Pereira, da Sojipa, grande campeão. Quem mais já ganhou aí? Tem muita gente boa aí, né? E tu és um amador, certo? Certo. Qual é o teu melhor tempo? 4 e 1. 4 horas? 4 horas e 1 minuto, que me deu cãibra. Eu ia fazer em 3 horas e meia. Foi minha primeira maratona, que eu tava bem fisicamente. Só que aí, como era a primeira, né? Eu dei muito gás na saída. E começou a me dar cãibra, cãibra. E fiz em 4 e 1, porque eu tive que caminhar. Tá certo, Mario. Vai lá. Obrigado. Vamos ver se tu faz menos de 4 horas e 1 minuto, tá certo? Parece lá de a cada hora. Roda a vinha até que nós voltamos em seguida. Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes pra sua vida. E se cuidar. É a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. A Unimed Porto Alegre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá certo, então. Estamos de volta direto do Parque da Redenção. É o encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. 25 anos no ar. E eu tô dizendo que a gente vai caminhando aqui, vai encontrando os amigos, vai encontrando as amigas. Aqui agora eu encontro a professora Carmen. Foi minha colega na Secretaria Municipal de Esportes. A professora Carmen dava aula na Brigada Militar ali. Como é que se chama aquele complexo ali? É o ginásio da Brigada, a Escola de Educação Física da Brigada. Obrigado. E a professora Carmen agora é presidente do Conselho Regional de Educação Física. Mas é bom, não é? Olhar pro parque assim, as pessoas umas só curtindo o parque, mas pessoas buscando a qualidade de vida também. Não, é bem isso, assim, hoje é um feriado, né? A gente veio aqui, tomamos um chimarrão, demos uma relaxada, esquece um pouco dos problemas e curte um pouco esse espaço maravilhoso que é o Porto Alegre, né? E a Redenção é um pouco de tudo, assim. Tu fica aqui, fica mais zen. Eu brinco assim, dá uma pausa no estresse do dia a dia. Isso aqui é tudo de bom. E a gente fica olhando porque essas pessoas que buscam essa qualidade de vida ou estão de bicicleta, ou estão correndo, ou estão caminhando, mas a gente vê também que tem aqueles atletas só de feriado e de fim de semana, o que é um perigo, né? Tu como professora de Educação Física pode orientar esse pessoal, né? Mas a gente identifica logo, aquele que está num ritmo acelerado, que tu vê que está suando demais e tal, e ofegante tu identifica logo que é atleta de fim de semana, né? Mas eles não aguentam muito, eles dão uma corridinha e param logo. Só que o ideal é que as pessoas comecem devagar, é preferível caminhar, caminhar mais tempo do que dar uma corrida, um pique, porque não é muito saudável para quem não está acostumado, né? Mas as pessoas têm que procurar um profissional de Educação Física, ou se orientar, ou pelo menos só caminharem, porque daí as chances de ter um problema cardíaco são bem menores. Sabe aquela mesinha que está ali, Júlio, vai lá naquela mesinha que vocês estão conversando ali, naquela... Não, dá aí, Júlio, tá bom. Naquela mesinha ali funciona o... O lazer e saúde. O lazer e saúde, que agora está aí o... O... Que era casado com a... A professora Regiane, que se aposentou. Ah, o Fred. O Fred, o Fred, o Fred. Ali, depois que eu caminho, eu vou medir a pressão com eles. O programa lazer e saúde, que eu tenho prazer de dizer que fui eu que criei, né? Que eu coordenei 14 anos, ele continua, graças a Deus, né? E ele já tem mais de 21 mil registrados, né? Quando eu chego de sacanagem ali, te mede a pressão. Aí, não. Esses aparelhos, algum secretário não funciona que comprou, porque mandou comprar os novos, mas são os mesmos ainda. É, foi na época que tu era secretário de Esportes ainda, Bosco. Então, na época de revisar, sim. Eu já me aposentei e as coisas continuam igual. Esse é um grande projeto e é grande porque ele funciona. Porque as pessoas fazem fila ali, porque eles vêm quarta e sexta aí. É porque é um trabalho sério, entendeu? O pessoal atende legal, tem credibilidade e controla os parâmetros, é bem bacana. Além do atendimento ser personalizado e com carinho para os profissionais aqui, é um trabalho... Os professores sabem os nomes de um por um e eles, e tratam os professores também com intimidade. Vamos aproveitar para dar um toque sobre o CREF, Conselho Regional de Educação Física, porque as pessoas ainda acham que ainda pode ser provisionado, ou seja, quem não tem o curso de educação física, que teve uma época que podia, que foi registrado. Bom, essa fase, essa data terminou, não tem mais. Não, é assim, é importante dizer. A profissão de educação física, ela foi regulamentada em 1º de setembro de 1998. A partir daí, se deu um prazo para as pessoas que trabalhavam já e que viviam da profissão, terem o direito a se registrar e ir no Conselho também. Como na época, quando registraram o Conselho de Ontologia, tinha os práticos? Os jornalistas, o Lauro Quadros, o Rui Óssimo, o Ranzolim, todos esses foram provisionados quando o curso passou a se exigir o diploma de jornalista. É, perfeito. Então, assim, isso a gente permitiu durante 15 anos. Passados esses 15 anos, quem quis se registrar, se registrou. A partir de agora, as pessoas até podem pedir, mas via judicial. Tem que comprovar, através de carteira de trabalho, através de comprovante de contrato da época, antes de 98, né, 3 anos antes de 98, que exercia a profissão. Se tiver, vai buscar seus direitos. Caso contrário, o meio que era facilitado, que era só ir no Conselho e pedir o registro, não existe mais. E é importante as pessoas saberem, assim, ó, agora está em moda os blogueiros. Cuidado com essas dicas de blogueiros, que são pessoas que fazem exercícios, às vezes, muito fortes. Aliás, eu li um blog esses dias, o maior rolo contra o cara, eu li, o cara botou não sei o que lá, e aí o Cref, acho que foi em São Paulo, não sei aonde, foi em cima dele. Exatamente, o marido da modelo, aquela famosa. Isso aí, que eu li, isso aí. A gente já autuou, e eles tiveram também aqui em Santa Maria, no shopping, a gente também foi lá, filmamos toda a aula e depois autuamos, né, um grupo Mahamudra também, que são só leigos dando aula. E o que é importante as pessoas saberem, assim, ó, Existem exercícios que são específicos para pessoas, tu tem que ter uma musculatura forte, não é qualquer um. Então, assim, qual é a diferença principal entre um profissional de educação física e alguém que só praticou esporte? Quem praticou esporte vai repetir as mesmas coisas que aprendeu como atleta. E o profissional, ele vai dar a carga certa individualmente para uma criança, para um idoso, para um atleta, que é diferente do que simplesmente repetir um gesto. E isso pode, sim, causar lesões. Então, cuidado com o que vocês vão fazer. Não é que existam exercícios proibidos. Qualquer exercício pode ser feito desde que pela pessoa certa. Se eu sou atleta, eu posso fazer exercícios muito fortes. Se eu não sou, eu tenho que fazer mais leve. E essa adequação é que é importante. Tá certo. Encontrei aqui a amiga e colega, a professora Carmen Basson, passeando com a professora Amara, com o irmão da Carmen, que vem de São Paulo. Essa menina que está aqui tomando chimarrão, é tua colega, é professora lá no Grêmio Náutico União. Tem o CREF, tem o CREF, tem o CREF. Tá certo? E em dia, em dia. Bom, pessoal... Importante conferir que eu não estou perguntando para ninguém. Não, só estou apresentando. Então, pessoal, nós estamos encerrando mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos... Encontro do Esporte. É o seu encontro de todos... Em seguida, nós estamos encerrando mais um Encontro do Esporte.